Pessoal, continuando aqui, vamos mostrar mais alguns dos últimos achados. Uma drusa de quarto facetada. Está bem suja. Não foi lavada ainda não. Foi lavada pela chuva, só que caiu. Meto um pedacinho dela. Tem umas drusas, pessoal, que são muito frágeis. Quando ela não tem uma base de pedra-ferro ou de ágata ou de alguma coisa bem resistente para segurar, é só o cristal colado no cristal. E se desfaz, se desmanche muito fácil. Outra drusa. Vocês veem que nasceu em cima dos cristais que já estavam, entre aspas, digamos assim, prontos, nasceu uma outra camada de cristal. E tampou. Às vezes você consegue bater, vai quebrando e sai. A camada de cima fica só a de baixo. E essa camada de cima ainda está recoberta por um outro negócio preto. Mineral mesmo. Aqui a gente tem uma outra espécie de geodo, né? Que é curioso que ele tem por fora. Ele tem uma camada que está suja aqui. Não dá para ver, mas isso aqui é uma pedra fininha, branca. Estilo de pedra talco. Depois tem essas listras que eu acredito que é ágata, né? Cinza. Aí tem uma camada de cristal. Tem pontas aqui que vocês podem ver que está, digamos que, incrustado. Ou super errado aqui. Tem pequenas pontas que foram formadas. Depois foi recoberta por mais ágata branca, com cinza. E ficou assim. Ficou uma pedra recheada, digamos. De ser oca. Ela ficou ágata, cristal e mais ágata por dentro. Aqui acontece muito dessa ágata ficar misturada com essa pedra branca. Que eu não sei se é pedra talco. Eu não sei que tipo é. Mas ela é bem dura também. Um pouco menos que a ágata. E lisa. Ela dá polimento. Depois nós vamos fazer polimento em algumas. Pra vocês verem.